Olá pessoal, hoje estamos com mais um vídeo e pessoal, nós estamos aqui para gravar o desafio da Jelly Belly Pessoal, o desafio funciona assim, aqui por exemplo, eu tenho vários pares de balinhas Eu tenho um par, por exemplo, de balinha branca, um par de balinha laranja, um par de balinha verde E elas são idênticas, por exemplo, a balinha verde é igualzinha a outra balinha verde Mas tem um problema, uma balinha verde pode ser muito boa e outra pode ser muito ruim Em todas as cores, então por exemplo, a balinha marrom, ela pode ser de pudim de chocolate ou comida de cachorro Então é muito horrível de comida de cachorro, uma vez eu já comi Então assim, e como são mais de um par de balinha da mesma cor, às vezes a gente pode tirar As duas pessoas que vão brincar com você, a outra pessoa que vai brincar com você Também pode tirar uma balinha boa, então às vezes os dois vão poder tirar uma balinha boa ou os dois vão tirar uma balinha ruim Ou também o mais legal é quando um tira uma balinha boa e o outro uma balinha ruim Então assim, no final, quem vencer, a pessoa que vence é a pessoa que tirou mais sabores bons E perde a pessoa que tirou mais sabores ruins Mas a gente incrementou uma coisa diferente Se a pessoa tirar uma balinha ruim e conseguir engolir, ela ganha dois pontos E a que ganha uma balinha boa, ganha um ponto Mas se a pessoa tirou uma balinha ruim e também não conseguiu comer, o que é muito provável A pessoa não ganha nenhum ponto e a que tirou uma balinha boa, ganha um ponto Beleza? E quem vai fazer esse desafio comigo é... É a vovotina! Olá pessoal, a Júlia me convidou para uma degustação muito especial E eu estou curiosa para saber o que é que vai rolar Então vamos começar Vamos Qual que a gente começa, vovó? Escolhe uma aí A gente pode começar por essa aqui, essa branquinha Por essa branquinha? Será? Poderá ser o que? A branquinha, ela pode ser de leite estragado ou de coco Para mim as duas são ruins, porque eu não gosto de coco nem de leite estragado Eu não gosto de leite, muito menos estragado Ai, Júlia Tomara que eu tire de coco, Júlia Ai, estou com medo Eu estou assando para você tirar de leite estragado Bom, bom Três Ai, eu revoço agora Três Aqui é o copo que eu subi logo Três Dois Um, vai Coco Leite estragado Ai, pode cuspir, vou se quiser Engoli A minha é de coco Mas não rola, engoli Dá para comer Eca Difícil Não estava ruim a de coco Bom Então Um ponto A vovó se engoliu e cuspiu, né? Cuspi, né? Mas eu merecia Bem que eu merecia dois pontos Tem demais Então um ponto para mim e nenhum para a vovó Agora vamos pegar Deixa eu ver Essa daqui? Vamos Ah não, eu mereço É chocolate? Essa pode ser pudim de chocolate Ou comida de cachorro Não é sério Eu tenho medo da comida de cachorro Um, dois, ah? Já Hum 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 Muita de cachorro Me vinguei Ah É muito ruim, impossível Você sentiu-se a tomate que me desacolasse Meu, muito ruim Pudim de chocolate Delícia Não merecia, Ju Não merecia Tá com gosto muito na boca Nessa história Parece que é fácil só engolir Mas é horrível, impossível Terava, né Ju Terava, né? Até agora gosto de cachorro Eu tentei engolir a primeira Para ganhar dois pontos Mas não dá Ah, então Bom, mas Nós estamos empatadas Vamos pegar agora, vovó A rosinha Que ela pode ser De meia suja Ou tutti-frutti Eca Meia suja Meia suja? Eca Bom De que será? Como será o gosto de meia suja? Não Mas eu não quero descobrir Eu não quero descobrir, vovó Ou então Ou então Ou a gente pode tirar igual também Pode ser meia suja Ou tutti-frutti Então Três Dois Um E Já Tutti-frutti Eu acho É tutti-frutti Se for meia suja Não tem gosto ruim Ai, vovó Tirou meia suja Tem um gosto esquisito Né? Deve ser meia suja Eca Hum Bom Será que alguém espremeu Alguma meia? Ai, melhor não saber Ah, horrível Vamos ver agora Aquela verdinha sua? Uma verdinha A verdinha Ela pode ser de grama Ou de lima Tá fácil Grama também não deve ser ruim Vamos lá Três Dois Um Vai Gente, é puro gosto de grama Mas eu vou comer Hum Ó, pra quem comeu Leite estragado E meia suja Na verdade eu não sei se é grama É grama Não é ruim? Eu não sei o que é Mas é melhor do que meia suja E leite estragado A minha tem puro gosto de grama Mas grama não é ruim É bom, meu até Então foi A grama era considerada ruim Eu acho que eu ganhei dois pontos A grama era ruim e angoli Ah, eu não sei o meu que foi Que lima a gente também não sabe Então Vamos lá Você tá somando, Ju? Tô, a gente tá empatada até agora Só que agora eu comi essa ruim Então aí eu ganhei dois A sua era de grama, avô? Eu não sei de que gosto é Tinha um gostinho de milho de folha? Sim Mas lima também, né? Não sei Então Eu ganhei Eu engoli Engoli também Então vamos lá 3 a 3 Então vamos lá Essa foi esquisita Mas vamos nessa Deixa eu ver Vamos Ela pode ser De Ai, ovo Estragado Ai, 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 né Ou de pipoca Ai, ovo estragado Será que essa velhinha faz alguém vomitar? Não tem cheiro Vai 3, 2, 1 Vai Que horrível Outro dia Gente, isso é péssimo É horrível Júlia Tem um gosto péssimo É podre Descobri uma maneira de fazer dieta A gente come isso queijoada Eu acho que O resto do dia Não é comer, agora até acabou É muito horrível Então Nós dois tiramos coisas ruins Ai Que horrível É muito ruim Credo, credo, credo Péssimo Que convite você fez, hein Degustação, Júlia Fala sério Vamos lá Então 4x4 Não 3x3 ainda Porque nenhuma ganhou pés Tô ficando com falta de ágio Jú, sério Pra ser melhor Vamos pegar a azul Porque Ela pode ser de blueberry Ou pasta de dente Ah, tá Menos mal Precisa ter outro desse azul no final, né Precisa Vamos lá Vamos lá Pasta de dente Blueberry Pasta de dente Hum Eu me liço Pasta de dente é muito bom Blueberry também Muito gostoso Verdade Agora sim, valeu a pena Uhum Grosso meu dente Essa aqui, mochadinha, Jú Parece que tem que arrujada Parece que tem que arrujada Deixa eu ver qual que é essa Essa Será que está certa? Essa aqui? É Ela pode ser de queijo estragado Ah, não Ou caramelo Ah, agora tô com medo Porque eu tô enjoada Tá, vamos lá Um, dois, três e... Queijo estragado É horrível Puro gosto de queijo estragado Caramelo Caramelo, Júlio Caramelo? Uhum Ai, não quero pegar de queijo estragado Nem de ovo podre É horrível Então agora tá Quatro a três Júlia, mas eu tô com gosto ruim na boca Que nem o caramelo ficou bom Também tá gosto horrível Então tá uma mistura Porque tá gosto de um gosto De posse de dente Agora um gosto de queijo podre Tá péssimo Então vamos lá Ó, vovó Vamos ver Deixa eu só selecionar Ó Vamos pegar essa que pode ser de peixe morto Ah, amor Old smoothie de short De morango em banana Júlia, não se faz assim com a vó, Júlia Acho que são essas, né? É Então vamos lá Ó, vou pegar essa Que essa aqui tá cara de peixe morto Ah, Júlia Peixe morto eu vou fazer Nesse tanto Quando eu mastigar essa aqui Três, dois, um Vai É horrível Nossa, é a coisa mais horrível Que eu já comi Peixe morto estragado? Peixe morto é péssimo Sabe o que, vovó? Por quê? Porque eu preparo peixe morto aqui De vez em quando Mas não é estragado É isso na casa Deve ser peixe de cor estragado Ah, Júlia Essa é uma de Smooth, vovó? É, acho que foi Foi uma coisa boa Não sei do que Mas não sei do que Cara Como é que ele fez o sabor disso? Deve triturar um peixe Pra fazer essa balinha aí Vamos lá Essa próxima É de que essa aí? Essa clarinha, Júlia? Ah, essa aqui ela pode ser de O que essa folha pode ser? Vamos nessa A gente já foi Vamos nessa Que aí depois a gente Essa fica por último Essa aqui ela pode ser de terra Ou de pêssego De terra? De terra Então peraí Revendo a pontuação Tá Acho que tá Quatro? Não sei Tá três Quatro e três Desde a última Quatro e três Não contei Você contou? Tá Se tiver vai aparecer aí na edição Vamos lá Três Até que eu dei uma mochada Dois Um Já Olha Pêssego Isso é Não é nem terra Eu não sei o que eu peguei É uma terra Bubada E uma dúvida Muito Funda Eu não sei o que é isso Deve ser adubada com algum adubo orgânico Muito ruim É horrível É horrível É horrível Sério Sei lá Gosto de buraco De alguma coisa Vamos ver Horrível Horrível Eu acho que agora Que a gente vai pegar Essa daqui Vamos ver De que que ela vai ser Então eu acho que vai ser outra Essa daqui de queijo Ou caramelo Eu estou sobrevivendo Sem água Vamos lá Vamos Ui, a última Gente, estou Um caco A última Destruída E aí? Três Dois Um É calço Horrível Também? Uhum Não, sério Alguém me engolou aqui Muito ruim Mas pessoal Enfim, terminamos Sobrevivemos 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 Olha, Julia Quando você me fizer um convite Eu vou pensar duas vezes Tá? Então acabou ficando Se eu não me engano 4 a 3 Já está aparecendo aí na tela Mas então pessoal Esse foi o vídeo Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Se inscreva no canal Para não perder os vídeos Ative o sininho de notificação Tchau E até a próxima Tchau